São 16 anos de feminíssima e vocês não tem noção de quantas empresas passaram por nós para divulgar seus negócios. Algumas estão conosco até hoje e nós estamos convidando você, que é um profissional, que presta algum serviço, que tem uma empresa, seja do segmento que for, para divulgar o seu negócio aqui no feminíssima. O feminíssima, ele fala para mulheres a partir dos 25 anos e tem um público muito fiel e muita credibilidade. Nós contamos com um estúdio próprio que foi conquistado ao longo desses 16 anos e esse estúdio tem dois ambientes, tem um espaço de beleza e também um espaço de fotos, ou seja, nós estamos preparados para lhe receber, para divulgar o seu produto. Daí a Equipe Feminíssima você também.